Dá tempo aqui, meu diretor, pesado, é um mundo esquisito. Deixa eu dar atenção para o nosso telespectador aqui. 33 é o DDD para você mandar sua mensagem. Ainda dá tempo. 99,11, 14,43. Está aqui no telão. Vamos. Que tantão de gente é esse ali? Vamos lá. Boa tarde, Nico. Sou Josias de Goiães. Fala, Josias. Eu estive em Goiães, hein? Sabendo a premiação, hein? Gente que fácil. É. Quero mandar um abraço para o meu pai, Manuel, que ontem completou 101 anos de vida. Jairão, se você conseguir viver 101 anos, a nossa geração, nossa geração só cama hambúrguer, rapaz. Não sei o quê. Aqui comia tutano, rapaz. Tutano é comida feita com banha. É. Acordava cedo, dormia cedo. Não, não. Fiquei até 3 horas da manhã. Mas achei que não vai me responder. Aí. Viva ele, o seu Manuel. Viva todo mundo aí. Próxima. Nico. Oi. Aqui é a Viviane Cruz, acompanhando você de Portugal pela... Gente. Como é que é o nome da coisa que ela come lá? É aquele negócio caro, que o Jairão comprou de 180 reais um pedaço. Bacalhau, não. Salmão. Salmão? Aí, ó. Terra que pô... Sou sua fã. Você anota... Mil. Saudade de Minas Gerais, especialmente em Valadares e região. Abraço, Nico. Mandou o emoji. Gute, gute. Um beijo pra Viviane. Ó, Viviane, você está me acompanhando lá no Instagram? Ahn. Eu vou visitar o seu em Portugal, pê. Sou internacional lá, mole. Próxima, sou mesmo. Aceito, sim. É. Boa tarde, Nico. Bora? Um abraço pra equipe, Nico. Manda um abraço pro meu amigo lá em Capelinho. O nome dele é Jó Elso. Aí, Jó Elso. Aí. Tá te chamando, não. Não te chamou, não. Não te chamou, não, Jó Elso. Chamou, foi eu. Arroz, feijão. Arroz, feijão. Ó, ó, ó. Disse eles que não combinam lasanha com feijão. Lasanha não combina. Gente, o prato é do moço. O moço pode colocar. Já comi lasanha com quiabo. Próxima. Ah. Boa tarde, Nico. O que é isso? Ovo? Não é, não. É docinho, ó, o cravo aqui, ó. Ó, boa tarde, Nico. Eu sou o João de Toflotone. Assisto seu programa todos os dias. Vocês são os melhores. Vai um doce aí? Ah, você pergunta porque eu tô longe. É, menino. Mandar a Alessandra achar você aí, hein. Alessandra Garcia. Alessandra, minha filha. Alessandra ou o Fantônia. Vai achar ou você precisa mandar uns docinhos desse pra nós, hein. É a última aí. O Jário falou docinho, mexeu com ele, né? É.